Hello, good morning. Olá, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem, com saúde, protegidos em família. Aproveite este momento para curtir a família e vamos estudar também. English Language, Teacher Cláudio Oliveira, 8th Year, Class 6, Some, Any, Many e Much. O much pode significar muito, grande, porção de algo. Utiliza-se o much, geralmente, com substantivos incontáveis, uncountable nouns, em frases negativas e perguntas. Então, negativas e interrogativas. Nós usamos o much nas negativas e interrogativas, com sujeitos substantivos incontáveis. Exemplo, how much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? Nós não podemos contar o leite, então, a gente utiliza-se o much. There is not much sugar in the ball. Não há muito açúcar na tigela. Também não podemos contar o açúcar. Então, usamos o much. Interrogativa e negativa. Próxima. Our company didn't earn much money last semester. Nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. Agora, o many. O many significa muitas ou muitos. Utiliza-se o many para indicar substantivos contáveis. Countable nouns. Então, coisas que nós, substantivos, nós podemos contar. Exemplo. Lois took his brother to the zoo many times. Lois levou seu irmão ao zoológico muitas vezes. Sarah takes care of many dogs in her apartment. Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento. Many men wish to marry her. She is so beautiful. Muitos homens desejam se casar com ela. Ela é tão bonita. Então, o many nós utilizamos com substantivos contáveis. Então, nós podemos contar as vezes que o Lois levou seu irmão no zoológico. Nós podemos contar quantos cachorros a Sarah tem em seu apartamento. E podemos contar também quantos homens desejam se casar com ela. No caso do terceiro exemplo. Some pode significar algum ou um pouco de. Utiliza-se o some com substantivos incontáveis. Então, some, substantivos incontáveis. I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro na minha conta, no banco. Can I have some wine, please? Pode me dar um pouco de vinho, por favor? Would you like some food? Você gostaria de um pouco de comida? Então, some nós utilizamos para substantivos que eu não posso contar. Any. Em sentenças positivas, nas frases afirmativas, o N tem o significado de qualquer. Em frases negativas, o N assume o significado de nenhum ou nenhuma. E nas frases interrogativas, assume o significado de algum ou alguma. Exemplos. I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Então, frase negativa, o N tem som. Significa nenhum, nenhuma. You can have any videogame you like. Você pode ter qualquer videogame que você quiser. Então, o N aqui na frase afirmativa fica no sentido de qualquer. Can you speak any other language? Olha na pergunta, na frase interrogativa. Você consegue falar algum outro idioma? Exercises, exercício. Number one. Complete com some, any, many e much. Então, vocês vão observar aí e completar, escrever entre parênteses a palavra some, any, many ou much. Então, a letra A, is used with countable nouns only, as in, almost eight in ten teens, have acne, as do many adults. Então, vocês vão usar uma dessas palavras para completar o que está entre parênteses. É usado para coisas contáveis, substantivos contáveis. Veja o exemplo aí. Está usando qual palavra? O some, o any, o many ou much. Então, observe cada questão e complete com uma das palavras. Questão dois. In your notebook, make this sentence true about yourself by choosing one of the options. Então, em seu caderno, você vai responder, fazer frases verdadeiras sobre você mesmo, escolhendo a opção. Então, a letra A, I have some, or don't have any problems with acne. Então, se você tem problemas com espinha, você vai colocar, I have some problems with acne. Se você não tem problemas com espinha, você vai colocar, I don't have any problems with acne. B, I eat, or I don't eat too much grease food. Então, se você come comidas gordurosas, você vai colocar, I eat too much grease food. Se você não come muita comida gordurosa, você vai colocar, I don't eat too much grease food. Letra C, I have seen, or I haven't seen many people with acne. Eu tenho visto muitas pessoas com acne. Se você tem visto muitas pessoas com espinha, você vai colocar, I have seen many people with acne. Se você não tem visto muitas pessoas com espinha, você vai colocar, I don't, I haven't seen many people with acne. Ok? Respondam aí. Aqui o professor colocou as respostas para vocês corrigirem a atividade da aula 2. Nós vimos um texto e retiramos alguns verbos. São esses verbos aí. To be, to come, to be, to have, to play, to dedicate, to celebrate, to gather. E vão responder, colocar o ok lá na atividade da aula 2. Saudades de vocês. A gente te vê na próxima. Bye, bye. Tchau.